Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo, estamos aqui de volta com vocês com mais um Final Fantasy VII Crysis Core Estamos aqui com o Jack É, temos aqui o Claudio aqui Eu vou restar um pouco mais Bem, vamos lá Eu vou ser sincero, eu não A Tifa Sephiroth está em Manor Shinra Você está falando da grande mansão? Ah, sim O Shinra se propõe há muito tempo Hum Tá, acho que agora a gente consegue Fazer aquele negócio do... do... Ah Olá Olá Irith? Eu finalmente consegui... Sim Ah Ah Escute Agora não é o melhor momento Eu te chamo depois Não Não, não Você não tem que Ok Eu venho visitar Eu vou estar aqui Eu vou te ver Eu prometo Eu vou voltar Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Divina Combazó Quase! Vamos lá, estamos usando uma poção. O que é isso? Oh, sim! Aqui eu não consigo. Vamos lá, deixa eu começar a notar aqui. Eu não sei o que é... Porque... Tem relação esses bichos com a senha do... Lá do... Do... Desculpa, do cofre. Temos uma... Duas, três... Quatro, cinco cadeiras também. Vamos lá, o que é que... Sephiroth está na sala de 2º, na esquerda. Tá, vamos lá, deixa eu... Ó... Tá, vamos lá, deixa eu... Ó... Ah, legal, o... O Cloud chamando a gente pra... Pra comer na casa dele. E... 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 Ah, não sei, não entendi direito nada... Da... a mensagem do repórter dizendo que tu ouvi várias aparições do Gênesis tá, o Kunso tá falando aqui que a Kari teve problema com a com a com o carro de flores né e que tá esperando a gente chegar para consertar aqui ela já tá meio que se insinuando com relação ao ativo que tá tá se ensinando com relação ao Cláudia né a Sephiroth eu não eu não entendo ele de maneira nenhuma todo o Soldier é como ele e tem algum é algum garoto louro com o Soul de Ben é só um sonho né Qualquer garota eu adoraria ter um 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 Soldier louro protegendo ela e se ela tiver não é rascada vamos botar assim e já é meio que dia tipo assim já assim já já meio que insinuando que ela tem né é já uma queda pelo já demonstrando uma certa queda pelo pelo Cláudia né vamos lá o relógio Gensack e aí 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 o que você quer que eu daqui tá falando aqui né que ele soube da nossa missão com seferoff e aqui a a os a os soldiers né os principais soldiers da primeira classe Sumiram E que Seferov não é do tipo De ficar procurando subordinados Mas Que escolheu a gente Para essa missão E que a gente Que o Zeke Que vai liderar Os outros Soldiers Daqui em diante Aí dando até os parabéns Dizendo que a gente está Crescendo na vida Vamos botar assim Tá, Seferov está direito Tá, aqui está colocado Isso aqui é o cofre O que eu vejo Diferente aqui Eu não vejo nada demais Não vejo nada demais Então, a primeira O Malcolm Faces É esses bichos Primeiro é livro Então, o segundo Acho que é o segundo e o quarto A gente Devia que certo Seja lá o que for Com certeza deve estar aqui Eu vou arriscar que esse aqui é quatro Só vai ficar Só tá faltando Um livro Já temos um e-mail Não diga A qualquer um Ah tá Vamos lá Excesso de livros Temos dois ali Três, quatro, cinco, seis O excesso de livros é o que não tá na estante Seria Se for Acho que estão só Acho que estão no chão São dois Vamos ver Não, vamos voltar pra lá Apenas que eu começar Não Eu vou Mas vamos atrás do Sephiroth A porta do Sephiroth Uma coisa pra cá Activando o modo combat E aí, Zack? Hmm? Aquela coisa onde você põe, você pode fazer isso na sanda? Claro! Mas se eu fizer isso, você me dê um dia. Claro, mas se você não pode, você tem que me dar um pequeno desejo. Ah! Ops! Espere! Mais uma vez, por favor? Deixe-me ver... Ok, mais uma vez. Ah! Ha, ha! Piece of cake! Espere-se! Ah! Cura! E eu sei que ele vai fazer. Cura! 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 Ah, no combate não tem como Eita, catacumba Eita, catacumba Ativando o modo combate Traga ele! Oh, yeah! Activating combat mode Hey, Eric From now on, why don't we make a promise every time we meet? Promise? To meet again? Não, mais de uma promessa sobre... a reunião em si Como é que você sempre vem vestida em branco, ok? Hehehe, é tão maluco Que a gente normalmente é AV usando It won't open Are you telling me that this coffin needs a key? I'm trying over the coffin Activating combat mode Out of the way I'm trying to sign up Ah, man! Ah, uh! Ah, uh! Ah! Complet。 Ah, ah! 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 Ah, quem é isso? Muito rápido. Eu deveria deixar ele em casa. Ativar o modo combate. Está saindo para lá, a gente tem que ir para lá. Ativar o modo combate. Ei, Eric. De agora, por que não fazemos uma promessa cada vez que precisamos? Ativar o modo combate. Boa sorte. Ativar o modo combate. Ativar o modo combate. Vamos fazer três em três, esses outros dois também não vão abrir Vamos fazer um caixão Oh, ele está fora Tá, é... Tá, é... Tá, é... Tá, é... Tá, aqui é uma... Tá, aqui é uma biblioteca... Tá, aqui é onde que ele tava lendo... Tá, aqui é onde que é feito... Tá, aqui é uma biblioteca... Tá, aqui é... Tá, aqui é... Tá, aqui é... Tá, aqui é uma biblioteca... Tá, aqui é... Tá, aqui é... Tá, aqui é uma biblioteca... Tá, aqui é uma biblioteca... Tá, aqui é uma biblioteca... Tá, aqui é... Tá, aqui é... Tá, aqui é uma biblioteca... Tá, aqui é uma biblioteca... Tá, aqui é... 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 Tá... 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 Pera, deixa eu fazer uma mudança aqui... O que é isso? Você está indo para isso agora! Prova sua honra para mim! Eu tenho! O equipamento está resolvido! Oh, sim! Então é equipamento, tá? Então deixa eu trocar esse... Gente, eu estou com muita... Temos ação de cura, temos ação de regeneração... Temos ação de cura, temos ação de regeneração... Não perde tanto! Deixa eu deixar esse de... Ah, pera cá que a gente tem que continuar... Vão, muniça! Vão! Vão! Entrave! Vão! Segura! Vão! Vão! Ativar o modo de combater. Aquece com o combate. Aquece com o combate. Não, não se eu posso ajudar. Beleza. Beleza. Resultado completo. Primeiro erro. Power Editor. Primeiro rejeito. Chocobo Chocobo Valeu